Muito obrigado a todos por terem vindo a esta 4ª edição do Perguntar Não Afende ao vivo. Penso que, não sei, acho que é a 34ª do Perguntar Não Afende ao morto. Quero agradecer ao São Luís por esta possibilidade de uma vez por mês fazermos o Perguntar Não Afende a este podcast aqui. Quero agradecer ao João Martins, que é o produtor do podcast. Quero agradecer ao Mário Lajinha, que é o autor da música que ouviram e que a escolheu, isso acho que ainda não tinha dito, e foi ele que a escolheu, eu pedi-lhe para escolher uma música para abrir o podcast, foi ele que escolheu esta e escolheu muitíssimo bem. Quero agradecer aos patronos que permitem, e que estão a ver, alguns deles estarão aqui, outros estão a ver em direto, que permitem que este podcast exista financiando. E quero agradecer à Ministra da Saúde, Marta Temido, por ter aceitado este meu convite. Nós, a partir de agora, vamos começar a gravação propriamente dita, com a leitura, faço sempre, da introdução, com a música, leitura da introdução, e começaremos depois a entrevista. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório, em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende, é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no Soundcloud. Vá a patreon.com, barra perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrônico, e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Se houve vitória da democracia portuguesa, foi a construção do Serviço Nacional de Saúde. Os seus feitos são tais, que é extraordinário que sublinhemos tão poucas vezes. Em muitos sindicadores de saúde, passámos, em pouco tempo, do terceiro mundo para o primeiríssimo mundo. Mas cortes excessivos, a intervenção da troika e o subfinanciamento crónico acabaram por desembocar num colapso do sistema. O facto do Serviço Nacional de Saúde estar totalmente voltado para a doença e desligado da prevenção também ajudou. Para o Estado e para a sociedade, curar é mais caro do que prevenir. Mas para os privados é mais lucrativo. Sobretudo quando as relações são permíscuas. A questão é saber se vivemos uma crise de modelo e de sustentabilidade ou apenas um momento difícil. A verdade é que o dinheiro que vai sendo injetado não parece travar a degradação do SNS. E muito menos parece recuar, e muito menos permite recuperar o que se perdeu. A consciência de que vivemos um momento de viragem é óbvia. O que não é óbvia é a posição do Governo e do Partido que o dirige sobre o que deve ser o futuro do SNS. A preparação da revisão de lei de base da saúde é a melhor ilustração do desnorte. Só na área do PS nasceram três propostas. A de Maria Belém, que foi em muitos pontos integrada pelo CDS e pelo PSD. A de Antónia Arnault, que foi feita com o João Semedo e apresentada pelo Bloco de Esquerda. E a do Governo. Que um mesmo partido consiga produzir variantes que agradam do CDS ao Bloco, diz qualquer coisa sobre a ausência de uma visão consolidada em relação ao futuro do SNS. O tema mais urgente é a situação financeira. Mas por uma vez temos de conseguir olhar para mais do que o próximo ano. Perceber que o papel que se reserva aos agentes privados, que cuidados primários queremos, se insistimos num SNS totalmente concentrado na doença e que adota critérios de produtividade que só podem ter resultados irracionais, e como seguramos os melhores profissionais. No fim da conversa, ainda passaremos pelo descontentamento geral de quase todos os que trabalham no SNS. Também isso será determinante para o futuro. E esse é o maior efeito de Adalberto Camos Ferreira. Sem mudar nada de substancial, aconteceu desagradar a quase todos. Marta Tumito chegou ao Governo em fim de legislatura. Não sabemos se há uma solução transitória ou uma escolha para iniciar um novo ciclo. Partindo do princípio que continuará depois das próximas eleições, é de futuro que me interessa falar. Daquilo que quase nunca é tema, quando o tema é o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Marta Tumito, por ter aceitado este meu convite para participar no Perguntar Não Ofende. E eu começaria com uma pergunta. A pergunta é simples, a resposta imagino que é complicada. O SNS entrou em colapso? Boa tarde, Daniela. Obrigada pelo convite para estar aqui neste programa. Eu creio que a teoria do colapso do SNS e a teoria do caos é uma teoria que interessa muito a alguns. E, portanto, há de facto uma preocupação muito grande neste momento de que tudo aquilo que corre menos bem seja transformado numa notícia que ganha uma dimensão que revela a própria notícia e há problemas e o SNS tem muitos problemas e tem problemas graves e eles estão identificados. E as soluções para eles também estão genericamente identificadas. Tem havido dificuldades na sua implementação, mas, de facto, para além disso, penso que há neste momento também uma atenção mediática que poderá ser explicável, mas que terá a ver com outras motivações e que, de facto, pretende sublinhar tudo aquilo que de menos bem vai correr no SNS. Mas quem vai aos hospitais sente que há um processo de degradação. Claro que quem vai aos hospitais não vê tudo, vê uma parte, vê o primeiro impacto, se vai às urgências ou depende de onde vai, mas há uma sensação de que há um processo de degradação do SNS nos últimos anos. Eu nem sequer estou a dizer, se foi com este governo, se foi com o governo anterior, que há um processo de esgotamento da capacidade do SNS. Eu acredito que o SNS enfrenta um dos seus momentos mais difíceis. Isso é fruto de um desinvestimento, claro, durante alguns anos, os anos do Programa de Assistência Económica ou Financeira, mas é também fruto de algo que nós ainda não soubemos fazer. Que é a sua renovação, a sua reorganização, a sua modernização para responder a necessidades assistenciais que são totalmente diferentes daquelas que eram há uns anos atrás e também as expectativas da população que são totalmente diferentes daquelas que eram há uns anos atrás. E até da capacidade de reivindicar. Provavelmente, hoje, os cidadãos são muito mais assertivos relativamente àquilo que esperam dos serviços públicos, em geral, do que eram no início do SNS. Agora, sim, de facto, há um conjunto de aspectos que são graves e que são problemáticos. Hoje mesmo, por exemplo, tivemos no meu Ministério reunião com todos os hospitais da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. E olhámos para indicadores tão simples quanto demoras médias, tempos máximos de resposta garantidos, taxas cesarianas, número de urgências verdes e azuis, isto é, aquelas urgências que não são urgentes e que, contudo, congestionam os serviços de urgência. E vimos, uma vez mais, o muito que há para fazer. Como é possível? Mas para além de ver o muito que há para fazer, a minha pergunta é, porque há sempre imenso para fazer e é evidente que há, e isso não é só em Portugal. É se assistimos, nós tivemos durante muitos anos um crescendo, ou seja, em que o Serviço Nacional de Saúde foi garantido cada vez mais às pessoas. E se nós estamos a assistir a um processo de queda? Não acredito que estejamos a assistir a um processo de queda. Ou seja, se olhando para esses números, por exemplo, que teve a ver hoje, concluiu que a situação é hoje pior do que já foi. Eu diria que a situação é hoje, em muitas áreas, a mesma que já foi e isso é suficientemente preocupante. Um exemplo, taxas cesarianas. Continuamos a não conseguir baixar a taxa cesarianas. Número de doentes verdes e azuis e brancos, isto é, doentes que não precisariam de estar nos serviços de urgência e estão nos serviços de urgência. É essa parte que já vamos, que eu hei de querer falar mais à frente, quero falar, quando se consigo, sobre os centros de saúde, sobre os cuidados primários. Aliás, quando eu fiz o podcast com o Primeiro-Ministro, ele também falou disso e sempre que fala disso, sempre que fala da situação do Serviço Nacional de Saúde, fala do dinheiro que foi injetado por este Governo no Serviço Nacional de Saúde. E a minha pergunta é para onde é que foi o dinheiro? Ou seja, se houve recuperação de camas perdidas, se houve recuperação de pessoal, se houve recuperação de equipamentos. Ou seja, se o dinheiro entrou e se perdeu a auguros e nós não sentimos para onde é que ele terá ido, porque é verdade, os números dizem, entrou mais dinheiro, mas onde é que ele foi? Bom, aquilo que foi o reforço do investimento feito no Serviço Nacional de Saúde ao longo dos últimos três anos, foi, sobretudo, para a área de recursos humanos. Diria 40% para a área de recursos humanos, os outros 60% para aspectos diversos, desde o medicamento, à área do material de consumo clínico, diversos aspectos da nossa prestação. Portanto, não permitiu recuperar estas perdas que eu falei, as perdas de camas, as perdas, não permitiu fazer essa recuperação. Nós não temos, sobretudo neste momento em que temos pico de gripe e necessidade de ter todas as camas, toda a capacidade instalada a funcionar, nós não temos camas inativas. O que me parece relevante, e para responder à sua pergunta, qual foi o principal, quem foram os principais beneficiários desta reposição de 1.300 milhões de euros que foi feita no Serviço Nacional de Saúde? De facto, foram os trabalhadores do setor da saúde. De facto, é preciso termos consciência de que grande parte daquilo que foi o crescimento do investimento no Serviço Nacional de Saúde nesta legislatura se destinou à reposição de direitos e à reversão de um conjunto de medidas que constavam do programa de governo e que entendíamos que eram nefastas para a população portuguesa. Portanto, não tiveram um grande, independentemente da justiça dessa decisão, que me parece, a mim, justa, não tiveram um impacto nas populações. Tiveram um impacto nas populações porque não podemos deixar de acreditar que profissionais que se sentem mais satisfeitos, embora, apesar de tudo, não parecem muito satisfeitos, mas já lá vamos. Tínhamos um nível de insatisfação social muito grande. Isso deve nos fazer refletir em que é que falhamos. Se nós melhorarmos as condições de trabalho e continuamos com níveis de insatisfação, designadamente na saúde, elevados, que se transmitem em greves e noutros sinais, devemos, de facto, perguntar-nos sobre o que é que falhamos. Mas, sobretudo, eu penso que devemos ser claros naquilo que é a nossa função. Eu, enquanto Ministra da Saúde, não posso ser só Ministra dos Profissionais de Saúde, como não posso ser só Ministra dos Investimentos em Betão ou em Equipamentos. Eu tenho que ser Ministra da Saúde dos Portugueses. E era aquilo que dizia há bocado na sua introdução. Ser Ministra da Saúde dos Portugueses é mais do que ser Ministra da Doença dos Portugueses. E é isso que estou preocupado em fazer e é para esse futuro que quero avançar. Eu irei a isso e deixem-me falar de dinheiro. Só mais uma pergunta sobre dinheiro. Mas não é bem sobre dinheiro. É uma coisa mais genérica, porque eu fiz a pergunta e se entrou em colapso. Mas agora faço uma pergunta mais geral. se há um problema de sustentabilidade no modelo do Serviço Nacional de Saúde que nós temos. Há um problema de sustentabilidade no Serviço Nacional de Saúde que nós temos. Eu creio que o nosso modelo de serviço público financiado por impostos, baseado numa gestão essencialmente pública, é sustentável e é o melhor modelo. O que me parece é que nós temos que atalhar a alguns problemas que estão na base da forma como funcionamos e que, de facto, dificultam o nosso trabalho. Aspetos mais ou menos simples, mas que se foram acumulando e que hoje trazem uma grande dificuldade ao sistema. Por exemplo, a aquisição de serviços a terceiros em lugar da rentabilização da capacidade instalada. Porque no imediato é mais fácil comprar a um terceiro do que investir no aumento da capacidade instalada ou na sua rentabilização. Então, deixe-me pegar num exemplo. Eu tinha esta pergunta mais para a frente, mas já que falou disso, o tratado já. Sobre os meios auxiliares de diagnóstico. O Estado pagou aos privados em 2016, não era ministro, mas também não era ministro em 2018, nem em 2017, portanto, está mais à vontade. Pagou aos privados em 2016, 143 milhões em análises clínicas. Isto são os números que eu tenho, não precisamos ir ao promenor. 88 milhões em radiologia, 68 milhões em medicina física e reabilitação, 36 milhões em endoscopias gastroenterológicas, ou seja, pagou 364 milhões em meios da solidariedade de diagnóstico, só ao privado, sem contar com a ADSE, portanto, exclusivamente o Serviço Nacional de Saúde. E a minha pergunta é, um, se não há coisas que se poderiam fazer, coisas mais simples nos centros de saúde, dois, se não houve algum investimento, e houve, para equipar os hospitais com alguns meios laboratoriais, porquê é que continuamos a gastar 364 milhões num ano só em meios da solidariedade de diagnóstico, que evidentemente, se fosse o Estado a garantir-os, seria improvável que o valor fosse este, em termos de custos. Bom, eu penso que a área dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica é tradicionalmente uma daquelas em que o Serviço Nacional de Saúde mais depende, ou mais dependia, porque a realidade foi mudando, da atuação de outros atores. Concretamente, algumas dessas áreas, muito por força daquilo que é a evolução, da capacidade dos laboratórios com máquinas mais sofisticadas, resolverem várias análises num curto período de tempo, poderia hoje caminhar para a internalização. Concretamente, diria eu, por exemplo, a área das análises clínicas. Noutras áreas... O que é que vai fazer para que isso aconteça? Porque poderia, acho que estamos todos de acordo. Já é algo que vinha sendo feito do tempo anterior titular da pasta, que era, de facto, o aprofundar da capacidade dos centros de saúde, em lugar de comprarem, por exemplo, análises ao exterior, comprarem aos seus hospitais de referência. E se exige algum investimento, exige, sobretudo, organização. Exige algum investimento porque, naturalmente, que os custos dos hospitais que servem a esses centros de saúde vão crescer. Pois, se vão produzir mais, vão crescer, num primeiro momento. Só depois é que poderão ser compensados pela entrada de receita que venha dos centros de saúde. Do que me explicaram, eu não percebo, como deve imaginar, não sou especialista nesta matéria, mas do que me explicaram, mesmo a maquinaria hoje não é um problema de investimento grande, porque grande parte dessa maquinaria é utilizada em leasing, portanto, não implica um brutal investimento do Estado, como poderia implicar, não implica um brutal investimento. Por isso é que é difícil perceber como é que passados tantos anos nós continuamos a ter tanta dificuldade a tomar uma decisão, claro que depois demora tempo a levá-la à prática. É um facto, mas também temos que tomar consciência do que é que a nossa decisão implica no tecido económico e no tecido empresarial que existe em algumas áreas. O Daniel perguntava, eu dizia que em 2016 não era Ministro da Saúde, mas era por acaso Presidente da CESES. E nesse contexto, nessa pele, negociei com os operadores privados algumas das baixas de custo associadas a estas áreas em concreto, exatamente pela perceção de que havia um caminho e o caminho, na minha perspectiva, era da internalização, sempre que possível. Sempre que possível. Há áreas onde nós teremos muita dificuldade em avançar para a internalização. Uma outra que não está nesses números, mas onde claramente não temos capacidade para fazer o que precisávamos de fazer no setor público, é a área da diálise. Estamos dependentes na área da diálise em 95% daquilo que é a oferta do privado. É porque há pessoas que têm um bocadinho a sensação, e eu não quero ser mal doce com isto, que há algumas dificuldades sim em andar a espaços, mas também uma enorme resistência porque há uma relação permíscua entre o poder político, o Serviço Nacional de Saúde e há área empresarial que se mexe e que tem todo o direito a mexer-se, evidentemente, mas não há com custos que sejam insuportáveis para o orçamento de Estado. Não é essa a função do orçamento de Estado. Repara, na minha perspectiva, na perspectiva da atual Ministra da Saúde, estes temas têm um caminho claro que é preciso percorrer. Por um lado, controlar os custos enquanto não for possível, internalizar, depois, internalizar sempre que possível. seja na área dos meios complementares de análise, seja na área da radiologia muito mais difícil porque dependente de mão de obra e dependente de mão de obra que tem salários superiores no setor privado, portanto, a área da radiologia, por exemplo, é uma área onde nós temos muita capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde que temos dificuldade em rentabilizar os radiologistas que formamos, que formamos, depois fazem outras opções relativamente às suas vidas e provavelmente ganham um setor privado o triplo, o quadro, não sei, não estou a par dos preços do que ganham estando no setor público e isso é uma dificuldade. É a dificuldade de percorrer os nossos hospitais a determinadas horas do dia e ver que eles estão desertos porque a mão de obra, a mão de obra mais diversificada, mais especializada foi trabalhar por outros sítios onde pagam melhor. E, portanto, eu acho que este é um caminho claro, há uma orientação na perspectiva desta Ministra da Saúde clara, mas é uma perspectiva que, em primeiro lugar, não pode esquecer que é um caminho, não se faz automaticamente. É um caminho que tem de ser afirmado com convicção, sem titubear, sem tibiezas, porque é um caminho difícil. E isso resulta... É um caminho, desculpe-me só, em que nós temos que ter a percepção de que, por vezes, em algumas áreas podemos pôr em causa não grandes grupos económicos, mas pequenos empregadores. E isso também nos deve, de facto, levar a refletir, pelo menos. Deixe-me falar da Lei de Bates de Saúde porque vou pegar exatamente por esta discussão que estamos a ter que é a relação com o privado. Se não me engano, se não estou enganado, a Maria de Belém, no projeto, que nasceu o grupo coordenado de Maria de Belém, havia um espírito que permitia que os privados estivessem integrados no Serviço Nacional de Saúde. Na proposta que hoje existe, o Estado é o financiador e o privado pode ser o prestador de serviços. E a minha pergunta é... Porque eu acho que temos... Para fazer todo esse caminho que está a falar, temos que começar a clarificar alguns conceitos do ponto de vista político do que queremos que seja o Serviço Nacional de Saúde, se o que define a identidade do Serviço Nacional de Saúde é a natureza do financiador. Se do seu ponto de vista é a natureza do financiador que determina a identidade do Serviço Nacional de Saúde. Eu diria a natureza do financiador e a natureza do prestador. Mas não é bem isso que diz a sua proposta de lei de bases da saúde. É isso que diz a minha proposta... A minha não, a do governo. A sua é. É isso que diz a proposta de lei de bases da saúde do governo. É que o Serviço Nacional de Saúde é financiado por impostos e é preferencialmente prestado por prestadores públicos. O que não podemos é lançar um manto de apagamento sobretudo aquilo que existe à nossa volta. E aquilo que existe à nossa volta é um tecido onde o Serviço Nacional de Saúde recorre, em algumas áreas, eu já dei o exemplo da diálise, muito fortemente, a terceiros. Mas podia dar o exemplo dos cuidados continuais integrados. E, portanto, há áreas destas onde eu penso que há vantagem em o Serviço Nacional de Saúde manter a gestão totalmente pública e haverá aspectos onde a complementaridade tem de ser feita por terceiros. Ninguém pensa, certamente, e também falamos de Serviço Nacional de Saúde quando falamos de cuidados continuados integrados, em internalizar todas as camas de cuidados continuados. Falou há pouco do tecido empresarial e não sendo só grandes grupos, também pequenas empresas, mas a verdade é que o sistema privado de saúde cresceu muito nos últimos anos. Portugal não é um país rico. Não é facilmente compreensível, ou seja, os seguros de saúde não chegam para explicar este crescimento porque o país de Portugal tem de ser um país com uma capacidade financeira, os cidadãos portugueses médios que não têm. E a sensação que alguém de fora como eu tem é que há uma parte razoável desse crescimento que se faz à custa do orçamento de Estado. E que isso não é saudável, porque uma coisa é, eu acho que evidentemente o Estado é um motor da economia e também um motor da economia privada. Só que quando discutimos se o Serviço Nacional de Saúde é sustentável, isso está à frente da capacidade que o Estado tem, ou seja, da função que o Serviço Nacional de Saúde pode ter para desenvolver a economia e ajudar privados a crescer. E a sensação que temos, e corrija-me se acha que eu estou errado, que o Estado teve uma função, tem uma função essencial no crescimento cada vez maior dos sistemas privados de saúde. E não falando da ADSE, que eu falarei mais à frente. era isso que queria perguntar, se estava a referir-se também à ADSE. A ADSE já existia, não é? De qualquer das formas. A ADSE já existia, de qualquer das formas. Até anterior ao Serviço Nacional de Saúde. Exatamente. Sim, é um facto que as ineficiências do Serviço Nacional de Saúde alimentam outros setores. Quanto menos eficientes nós formos a responder aos doentes que aguardam por cirurgias, em termos de tempos máximos de resposta garantidos, mais doentes, se queremos cumprir aquilo que é obrigação fundamental, e penso que isso queremos, que é garantir que os doentes têm determinados direitos e esses direitos são honrados, são respeitados, então, uma vez que, por exemplo, eles têm os máximos de resposta garantidos não são cumpridos, parece-me bem que se ofereça ao utente que não tem culpa que pagou os seus impostos, que se ofereça ao utente a possibilidade de querendo ter uma outra escolha paga por quem lhe falhou, entre aspas. A questão é porquê que lhe falhou e o que é que está na origem dessas falhas. O que sentimos às vezes é que o falhanço é ele próprio já um negócio, não é? Sim, compreendo isso e penso que uma lei de bases tem também a função de clarificar isso como tem. Repare, eu acho que a lei de bases não é panaceia para todos os nossos problemas. Mas é um rumo. É um rumo. E a minha discussão, deixe-me fazer uma pergunta política, tenciona negociar a lei de bases preferencialmente com os partidos que sustentam este governo ou vai seguir a estratégia do primeiro-ministro que uns dias é com uns, outros dias é com outros e depende? Bom, eu penso que agora essa componente da discussão vai se passar porque a lei de bases atual foi aprovada exclusivamente pela direita se não me engano. Portanto, não me parece que o Partido Socialista tenha grandes deveres nessa matéria. Sim, eu penso que se nós olharmos para os cinco documentos, quatro documentos, cinco, que temos em cima da mesa e... Três deles com origem dentro do Partido Socialista. Mas se quisermos talvez neste momento reduzir-nos aos documentos que estão em apreciação na Assembleia da República, até porque, curiosamente, um dos documentos que teve origem ou uma origem parcial em alguns elementos do Partido Socialista acaba depois por ser praticamente transposto para a proposta do CDS-PP e, portanto, isso também nos deve fazer refletir. Mostra bem que... O Partido Socialista não tem um discurso muito claro sobre este assunto. Não, eu penso que mostra bem que... Não acha estranho que Assunção Cristas abraça uma proposta do Partido Socialista sobre o Serviço Nacional de Saúde ao mesmo tempo que o Bloco de Esquerda abraça uma outra proposta de uma pessoa histórica no Partido Socialista que é o Aronso de Carvalho? Eu o que penso é que... Eu, António Arnaldo, peço desculpa. Estas... Estas... No fundo, estes sinais é que vamos assistindo mostram que quando se fala de saúde está-se a falar de economia. E a economia tem, de facto, o condão de fazer com que por vezes outros aspectos que são mais fortes do que a ideologia aproximem as pessoas. Pelo contrário. É que eu, por acaso, acho que o CDS abraçou a proposta de Maria de Belém por razões sobretudo ideológicas e não económicas porque o projeto apresentado por Maria de Belém e a escolha de Maria de Belém foi do Primeiro-Ministro. Sim. É um projeto que não há nenhuma contradição a ser o CDS abraçá-lo com algum entusiasmo. Bom, o que eu penso... Não é por acaso que o faz, parece. O que eu penso é que hoje está muito claro quais são as alternativas que, dentro do debate parlamentar, porque agora é ao Parlamento que incumbe fazer a discussão e fazer a aprovação daquilo que quer como futura lei de bases, estão em cima da mesa. E penso também que aquilo que distingue algumas das propostas é relativamente pouco. E aquilo que afasta algumas propostas é bastante. E costuma-se dizer que é nos pormenores que o diabo se esconde. e de facto há de nós... Não respondeu é a minha pergunta. Com quem é que pretendo negociar preferencialmente? Eu não vou negociar. Quem vai negociar são os grupos... Eu imagino que terá uma intervenção nessa matéria, tendo em conta que é Ministra da Saúde, portanto, não vai ficar fora desse debate. Com quem é que acha que deve ser feita preferencialmente uma negociação? O Parlamento é um sítio onde se dividem também águas, onde há pontos de vista diferentes sobre o que é que deve ser o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública, etc. Daniel, eu penso que a proposta de lei que o Governo enviou à Assembleia da República é muito clara sobre quais são as suas escolhas. E também toda a atuação do Governo em matéria de escolhas na área da saúde tem sido bastante clara. Pelo menos estou em crer que desde que tenho a responsabilidade de ser Ministra da Saúde essas escolhas têm sido sempre bastante transparentes e bastante... O que não está a ser claro é a sua resposta à minha pergunta. Com quem é que acha que vai... Com quem é que preferencialmente acha que se deve com quem tem? Obviamente com as forças que têm as propostas ideologicamente, tecnicamente, politicamente mais próximas daquelas que são as soluções que o Governo apresenta. São. E parece-me que não há muitas dúvidas que são as forças partidárias que apoiam o Governo. muitas vezes muitas vezes a comparação se fazem comparações entre os resultados da gestão privada e da gestão pública. Em todo o debate sobre as PPPs assistimos muitas vezes a isso. Se garantisse a autonomia de gestão e de contratação aos hospitais os resultados não seriam um pouco diferentes do que aquilo que assistimos. Ou seja, se permitisse que para contratar um porteiro um hospital não tivesse que ter autorização superior não teria resultados se calhar mais próximos entre as PPPs e entre a gestão privada e a gestão pública. Provavelmente sim mas há um aspecto que é muito interessante e que vale a pena recordar. No início desta legislatura o Governo pediu à entidade reguladora da saúde que fizesse um estudo de comparação de acordo com o programa entre o desempenho das PPPs e o desempenho de hospitais comparáveis. E os resultados do estudo mostraram que não havia assim tantas diferenças ou que as diferenças existentes não eram significativas. O que era tanto ou mais paradoxal quanto vinhamos de um período de elevada restrição em termos da autonomia de gestão no setor no Serviço Nacional de Saúde. E portanto sim eu acredito que um hospital público com determinadas regras de gestão pode ser tão eficiente quanto uma parceria pública ou privada. Mas também não nos esqueçamos de um aspecto Mas acha que esses espaços devem ser dados para uma maior autonomia naturalmente é isso que estamos a fazer é isso que estamos a fazer. Aliás o grande objetivo deste ano é sempre muito mais fácil construir é sempre muito mais fácil destruir do que construir e esta questão da restrição da autonomia tem consequências ao nível da própria capacidade que as pessoas pensam que têm para fazer determinadas coisas e da forma como elas próprias se autolimitam às vezes em muitas decisões do dia a dia o facto de nós vivermos sob o julgo naturalmente depois tem consequências na forma como as pessoas se disponibilizam a correr riscos se disponibilizam a fazer diferente e isso neste momento é uma marca que eu noto muito nos gestores da saúde de facto há aqui um trauma Acham que podiam fazer mais com a autonomia que têm do que fazem? Acho que precisam de outra autonomia mas acho que podiam fazer mais acho falemos da ADSE a ADSE este é um assunto que me acaro e que me causa sempre quase tanta impopularidade como o que eu digo sobre a greve dos enfermeiros a ADSE tem sido o músculo para o crescimento dos hospitais privados e se assim poderíamos dizer não tem mal nenhum qual é o problema de haver hospitais privados o problema é que o crescimento dos hospitais privados teve um efeito no Serviço Nacional de Saúde teve o que nós sabemos qual é perda de profissionais por parte do Serviço Nacional de Saúde enfraquecimento relativo e absoluto do Serviço Nacional de Saúde não acha que é impossível explicar ao cidadão comum que o que é bom para ele o Estado explicar ao cidadão comum que o que é bom para ele é mau para os funcionários do Estado ou seja quando é que a ADSE passará a ser um seguro ou uma mutualista gerida pelos trabalhadores e o Estado se concentra naquilo que tem que se concentrar que é num Serviço Nacional de Saúde universal devo dizer das coisas mais difíceis de explicar mesmo explicando que a ADSE tem uma história própria que é anterior ao Serviço Nacional de Saúde e eu acho isso ninguém acho eu ninguém defende que a ADSE acabe de um dia para o outro até porque o Serviço Nacional de Saúde provavelmente não teria capacidade de resposta a questão é parece haver uma falta de coragem para dizer aos trabalhadores do Estado vocês têm direito à vossa ADSE que gerem é vossa e se vier a correr mal não tem que ser o conjunto dos cidadãos para além de garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde ir a correr caso seja necessário salvar a ADSE acha que é ou seja o Partido Socialista e o Governo tem coragem para dar este passo de uma forma clara e não apenas enviesada que é ir fazendo sem ninguém perceber bom eu diria que a ADSE é um tema típico daquilo que suscita apoios mais ou menos expressos entre a esquerda e a direita aparentemente do na minha opinião a esquerda traindo todas as convicções e tudo o que defende para tudo o resto ou seja porque é que a esquerda defende a ADSE e é contra os contratos de associação dos colégios não faço ideia e ainda nunca consegui perceber mas eu como considero uma pessoa de esquerda mesmo porque é impopular gostava que alguém me explicasse como é que se explica o cidadão comum que o Estado gira um que é na realidade um seguro para uma classe profissional específica que na próxima são os do Estado eu penso que estas contradições de facto são aspectos que temos que discutir claramente como é que aparece não, como é que aparece numa das propostas de lei de bases que estamos aqui a ter subjacentes uma referência clara que os os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde beneficiam da assistência na doença aos trabalhadores da administração pública e não é propriamente num dos documentos de uma força mais situada à direita como é que se justifica que as forças sindicais as estruturas sindicais genericamente coloquem genericamente não sistematicamente coloquem em cima da mesa a questão da ADSE como um dos aspectos mais relevantes compreendo de cabo aos sindicatos defender dos funcionários públicos defender os funcionários públicos cabe às forças de esquerda defender mais do que isso defender o Serviço Nacional de Saúde e defender uma lógica do Serviço Nacional de Saúde público e universal e por isso é que eu gostava que alguém tivesse a coragem eu percebo que o dia seguinte existe mas dizer que pelo menos mesmo com o encontro que acho que não há uma solução para agora que é preciso dar esses passos a solução estava apontada no programa do governo era a mutualização progressiva e penso que será esse o caminho em que temos que persistir na verdade a partir do momento em que a ADSE é autossustentável isto é em que o momento em que os contribuintes da ADSE com as suas contribuições pagam inteiramente sem dependência de injeções do orçamento de Estado poderemos dizer que é um problema dos próprios a questão que se coloca são os impactos a qualquer momento isso pode deixar de ser assim e a verdade é que quem ficará com o bebé nas mãos é o Estado a questão que se coloca é a de que como é que fazemos até esse caminho da mutualização progressiva porventura e os os reflexos negativos que um sistema do tipo da ADSE que é do qual são beneficiários diretos qualquer coisa como 600 mil funcionários públicos tem depois de facto alimenta um conjunto de prestadores que acabam por ganhar força por esses clientes privilegiados e acaba por e com essa força ir levar os melhores médicos do serviço nacional de saúde para o privado Exatamente todos esses aspectos são aspectos de concorrência desleal aos quais devemos estar atentos mas gostava de dizer que não estamos impávidos e serenos ainda hoje foi publicado foi hoje publicado não foi publicado no último dia do ano no último dia útil do ano uma clarificação relativa àquilo que é cobertura da ADSE em que se introduz uma coisa tão simples quanto aquilo que que não está introduzido como medicamentos no serviço nacional de saúde também não é garantido aos beneficiários da ADSE e isto já é por si só um passo no sentido da aproximação idealmente eu penso que o caminho para a ADSE devia ser a mutualização e a gestão da ADSE pelos seus beneficiários como de facto assumindo a total responsabilidade por esse seguro daqui até lá cumpre-nos ir dando estes pequenos passos no sentido de preservar a ADSE em termos daquilo que são porventura as utilizações indevidas acho que há muito trabalho a fazer nessa matéria e também as no fundo os reflexos negativos que tem no próprio Serviço Nacional de Saúde vamos falar de outro assunto que é muito recorrente que é o da exclusividade porque o Estado não paga bem aos médicos eles tendem a completar o seu horário no privado para compor o seu salário esta discussão de se paga bem aos médicos ou não é sempre uma coisa muito relativa pagar bem e pagar mal é sempre relativa em relação à posição de quem fala e olha pretendo retomar a possibilidade de exclusividade dos médicos eu penso que o caminho pagando-lhes mais evidentemente o caminho esse é um caminho que mesmo nos nos hospitais privados está a ser feito portanto eu não vejo como é que um Serviço Nacional de Saúde os privados exigem exclusividade a questão é quando é que o Estado exigem agora porque antes não exigiam viviam no sistema de cada um vem cá fazer a sua atividade traz os seus doentes e no final dividimos aqui a despesa a receita e cada um vai à sua vida hoje as coisas são diferentes e no Serviço Nacional de Saúde eu penso que também têm de caminhar para um sentido diferente designadamente num tema isso não implica pagar mais aos médicos claro que implica pagar mais aos médicos mas também implica receber mais dos médicos e implica sobretudo afastar algum viés que neste momento pelo qual neste momento nós estamos capturados mas eu gostava de quando falamos de exclusividade de esclarecer alguns aspectos que deixam as pessoas sempre bastante com um antagonismo muito forte relativamente a este tema o primeiro é o de que a exclusividade não tem de ser uma imposição pode ser uma opção e os sistemas de saúde a maioria deles têm de facto quando têm a exclusividade prevista têm-a como opção um outro aspecto que eu acho que vale a pena discutir e que é a antecâmara da exclusividade é a questão de fim da sua formação os profissionais que se formam no Serviço Nacional de Saúde poderem ter de compensar entre aspas durante algum tempo o investimento público que foi feito na sua formação isso acontece na força aérea com os pilotos isso acontece de uma forma diferente com os magistrados no Centro de Estudos Judiciários não estamos a falar de nenhuma ideia stalinista ou de facto de que não considere que enquanto os médicos fizeram a sua formação também estiveram a contribuir para o Serviço Nacional de Saúde estiveram certamente agora quando eu olho por exemplo e esses números são muito interessantes e têm-se referido poucas vezes quando eu olho para aquilo que foram os médicos que o Serviço Nacional de Saúde formou entre 2004 e 2018 eu vejo que o Serviço Nacional de Saúde formou qualquer coisa como 5 mil novos especialistas desses cerca de mil saíram foram médicos que saíram do Serviço Nacional de Saúde e os que ficaram ficaram não necessariamente nem em exclusividade nem em tempo em horário completo nem em contrato individual de trabalho os 4 mil que saíram se nós olharmos quais são as especialidades que têm mais baixas taxas de retenção nós verificamos que elas são em áreas onde o privado é altamente competitivo à cabeça à dermatologia seguida por outras áreas onde de facto há potência por fazer a dermatologia segundo sei também conta com o facto de ser a ordem dos médicos decidindo os números clausos também é uma coisa estranha que temos os próprios médicos a decidir quais são as proibidades as capacidades formativas eu pelo menos tenho algumas levanta-me algumas perplexidades sobre esta matéria porque isso cria evidentemente perversões como o caso da dermatologia é um exemplo não há dúvida nenhuma que o setor da saúde isso não é uma especificidade nossa o setor da saúde é um setor onde se cruzam muitos interesses económicos e um setor onde se cruzam muitos interesses de corporações e aquilo que um ministro da saúde tem que fazer creio eu é defender o interesse público da captura seja pelos interesses económicos seja pelos interesses das corporações estamos cá para servir o cidadão não estamos cá para nos deixar capturar claro que estamos a falar quer no primeiro caso quer no segundo de estruturas que são bastante robustas poderosas e que têm até poderes que lhe foram delegados em alguns casos pelo Estado que lhes permitem de facto se não forem também vigiadas atentamente fiscalizadas ultrapassar aquilo que é o seu mandato mas estou em querer que no final do dia prevalece a capacidade no final da maioria dos dias prevalece a nossa capacidade de sermos mais fortes do que esses interesses e é para isso que no fundo pagam ao ministro da saúde ainda sobre a exclusividade defende a exclusividade dos diretores defende a exclusividade dos diretores defendeu eu li no jornal e penso que não sei se foi no seu doutoramento que a possibilidade dos médicos exercerem clínica privada dentro dos hospitais públicos não considera essa ideia um pouco perigosa? Considero considero a ideia altamente perigosa mas considero que se nós queremos reformar o Serviço Nacional de Saúde e a atual Ministra da Saúde quer verdadeiramente e genuinamente reformá-lo tem que discutir os temas mesmo que eles sejam temas polémicos tempos ouve Se eu percebi está a dizer revê-se ou não se revê nesta posição que escreveu não é a mesma coisa uma coisa é levantar uma possibilidade académica outra coisa é defender politicamente uma coisa eu gostava que distinguisse ou não politicamente não creio que tínhamos condições para defender isso sem irmos mais fundo sobre o que é que isso poderia significar há o que é que isso poderia significar o que é que isso poderia significar poderia significar que um modelo que eu já havia funcionar e que funcionava bem de atividade pública impulsionada para a atividade privada centros de responsabilidade não agora os centros de responsabilidade integrados que por vezes ouvimos muito falar os velhos centros de responsabilidade integrados na legislação de 98 que houve o célebre do professor Manuel Antunes mas que houve outros concretamente nos hospitais da Universidade de Coimbra alguns deles e em duas áreas muito interessantes para a conversa que estávamos a ter no princípio medicina nuclear e medicina física e reabilitação os profissionais podiam fazer numa parte do seu horário atividade privada e significava que a partir de um determinado horário de facto que era o horário extra laboral aquela capacidade instalada em lugar de estar ociosa era permitido que os profissionais atendessem doentes de subsistemas doentes de seguros etc etc qual era o controlo eram vários mas qual era um dos controlos era que nunca o atendimento feito em ambiente público entre aspas no horário público podia ser inferior em termos de números em termos de qualidade àquilo que era feito no horário privado se me pergunta se isto não tem riscos tão imensos eu estou já a imaginar não sei quantos eu também estou a imaginar não sei quantos mas o Serviço Nacional de Saúde tem que encontrar fórmulas que sejam imaginativas para gerar receitas alternativas porque nós cada vez se nós queremos servir bem os nossos utentes não podemos oferecer um serviço que é um serviço considerado como um serviço de segunda qualidade e para isso provavelmente precisamos de encontrar fórmulas alternativas de captar os profissionais de os manter empenhados riscos imensos atirarmos para uma coisa destas sem bons estudos sobretudo sem uma outra coisa que eu acho que é o essencial sem atores sérios impossível não são os modelos não são os modelos que fazem as grandes diferenças quem faz as grandes diferenças são os atores como sabe uma coisa da dimensão do Serviço Nacional de Saúde haverá sempre atores sérios e atores não sérios isso é é da natureza das coisas é um dos mais dificuldades que o Estado tem quando planeia é porque sabe que tem que contar com a existência de atores não sérios e precaver-se e por isso mesmo tem que fiscalizar bem e quando empreende este tipo de projetos tem que se rodear das maiores cautelas queria uma resposta relativamente rápida para conseguirmos passar para outro assunto mas para falar nisso dos atores sérios e não sérios não acha que o facto do financiamento da formação dos médicos depois da universidade ser quase exclusiva quase exclusivamente da responsabilidade da indústria farmacêutica é um daqueles casos em que o barato sai caro não sei se se pode dizer que a formação dos médicos a formação pós-graduada dos médicos é da quase exclusiva da total responsabilidade da indústria farmacêutica há muita formação dos médicos que é apoiada como dizia aquela senhora do CDS sabe que a senhora a senhora sabe o que é que eu sei que a senhora sabe o que é que eu estou a falar não sei se a senhora de quem falamos sabe que por exemplo libertar recursos humanos para irem fazer formação ao estrangeiro é um custo significativo e que esses não é a indústria farmacêutica que paga é o Serviço Nacional de Saúde não sei se a senhora de quem falamos sabe que de facto os dias de serviço que permitimos que as pessoas utilizem para formação também são uma vantagem competitiva agora quanto mais independentes formos relativamente a todos os mecanismos de pressão que possam existir melhor para nós queria falar dos centros de saúde os nossos cuidados primários são mesmo primários faz sentido os nossos centros de saúde quase só terem médicos de medicina geral e familiar ou seja os privados têm as policlínicas nos anos 70 eu não me lembro ou seja eu usava os centros de saúde mas não me lembro de os usar havia mais valências do que existem hoje porque é que não regressamos essa ideia de se quisermos vou utilizar uma expressão pouco técnica mas de policlínicas públicas ou seja os centros de saúde terem muito mais valências aliás para responder a uma coisa que estávamos a falar no início que é as pessoas habituarem-se a sair ao centro de saúde e o seu primeiro instinto não sair ao hospital sim se nós queremos que as pessoas utilizem mais os centros de saúde temos que lhes conferir maior resolutividade é isso que temos feito claramente com duas áreas muito concretas desde logo a saúde oral mas também a saúde visual há um longo caminho para fazer naturalmente é difícil levar os médicos das especialidades hospitalares a irem ao centro de saúde é embora em alguns casos isso tenha tido melhores exemplos do que noutros sobretudo é difícil habituar os médicos hospitalares e os médicos de medicina geral e familiar a utilizarem um recurso muito simples que se chama telefone e que permite tirar dúvidas tomar decisões no fundo é este caminho que é o caminho da reforma do Serviço Nacional de Saúde eu até vou mais longe se os centros de saúde não deviam ter por exemplo assistentes sociais ou seja se não devíamos começar a ter a olhar sobre os centros de saúde um olhar um bocadinho depois já vou mais tratar um bocadinho vamos falar um pouco mais disso sobre a relação com a doença etc mas os centros de saúde terem uma função um pouco mais transversal do que o médico de clínica geral de família que me atende e me diz para ir para ali para ali ou seja de ser uma coisa um pouco mais transversal e por exemplo eu ponho os assistentes sociais que por exemplo a ministra tomou uma decisão há pouco tempo que me deixou um pouco espantada que não tem a ver com os centros de saúde mas eu aproveito e ponho aqui e enfio aqui que é ter ajustado o assunto dos cuidadores para a segurança social que eu não consigo perceber ou seja eu não consigo perceber como raio que os cuidadores são um assunto da segurança social e não são um assunto a não ser que o Ministério da Saúde se chame na realidade o Ministério dos Hospitais e Centros de Saúde ou seja os cuidadores são evidentemente um assunto mas no entanto chutou-o para a segurança social não chutei no governo acho que chutar assuntos seria sempre uma má prática o que assumimos se não gosta da palavra eu digo transferiu para a segurança social também não também não o que se disse e claramente para chamar as coisas pelos nomes é que as pessoas talvez imagino que sabem o que é que são os cuidadores portanto são os cuidadores informais são os familiares e as pessoas que estão a acompanhar sobretudo dentes crónicos o caminho que importa fazer relativamente a essa área exige um alinhamento de três estruturas ministeriais pelo menos saúde segurança social trabalho e solidariedade e finanças tudo as finanças é sempre sim mas na parte que compete à saúde salvo melhor opinião aquilo que nós consideramos foi que a parte mais importante é a formação dos cuidadores informais e o apoio ao descanso do cuidador informal mais do que qualquer outra coisa e portanto essas duas dimensões que aliás se olharmos para outros países que têm o cuidador informal mais apoiado mais estruturado mais desenvolvido são as duas áreas que nos parecem a nós vitais e que antes de fazermos essa discussão sobre o cuidador informal temos que ter alguma definição conceptual sobre onde é que acaba o cuidador informal o cuidador informal é a pessoa sem qualquer remuneração que lá em casa temporariamente apoia um familiar o cuidador informal é alguém que apoia um outro familiar vizinho, amigo enfim o que for durante um período limitado o cuidador informal é os casos que nós vimos muito na comunicação social aquela pessoa que tem a seu cargo alguém totalmente dependente até à sua morte este tipo de discussão tem de ser paraévio embandeirar-nos por aí fora e dizer-nos que queremos alguma coisa que queremos a minha questão é porque é que o Ministério da Saúde acha que esse é um tema da segurança social e não o seu porque no essencial na forma como vemos os cuidadores informais eles são um apoio e saúde e segurança social tem muitos temas que são comuns tem as camas de cuidados continuados tem um conjunto e este é um tema comum mas que também não pode ficar só na alçada da saúde tem de ser dividido fechando o assunto dos centros de saúde os modelos um modelo das unidades de saúde familiar das OSFs eu isso posso dizê-lo por experiência própria porque felizmente e sinto mesmo que me saiu a sorte grande por ser atendido numa OSF não mas é injusto porque me saiu a sorte grande por mera casa por sítio onde vivo ou onde vivia tenho direito àquela OSF que é uma coisa totalmente diferente dos outros centros de saúde funciona muitíssimo melhor e a minha pergunta é porque é que a expansão de uma coisa que corre bem que não é mais cara que tem muito melhores resultados pelos utentes é tão lenta porque é que está a demorar tanto tempo uma coisa que correu bem que foi bem experimentada e tem bons a todos os níveis bons resultados demora tanto tempo eu diria vamos por partes em primeiro lugar o modelo OSF é um modelo voluntário e portanto a primeira resposta poderia ser bom não há mais porque não há mais voluntários falso porque sabemos que há candidaturas que aguardam a aprovação porque saem os médicos os enfermeiros gostam de trabalhar nas OSFs porque são gostam tem autonomia certo satisfação o grau de satisfação é maior de acordo com aquilo que são as avaliações que foram feitas depois a outra questão é se são mais caros ou são mais baratos têm custos diretos mais elevados terão provavelmente ganhos em saúde que permitem atenuar esses custos diretos mas a verdade é que nós queremos caminhar para o modelo de universalização das OSFs mas precisamos de introduzir como há bocado referi a outro propósito algumas 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 válvulas de escape para coisas que não correm bem é necessário aprovar também um regulamento de extinção das OSFs modelo B de regressão portanto um caminho não é necessariamente um caminho explique isso às pessoas explique isso às pessoas o que é que é o modelo B portanto a candidatura desta entrevista tentaram explicar eu não percebi mas é muito simples a candidatura a OSF é para o OSF modelo A modelo A é um grupo de trabalho que está ainda em aprendizagem daquilo que é o lidar com a responsabilidade com a autonomia com não estar apegado aos aspectos mais tradicionais da organização do trabalho o horário um chefe muito impositivo um modelo em que há uma responsabilidade sobre uma carteira de utentes e em que se assumem obrigações de intersubstituibilidade de registro de um conjunto de indicadores disponibilidade etc e portanto este caminho é um caminho que se faz através do modelo OSF A que depois pode evoluir para o OSF B qual é a diferença entre o modelo A e o modelo B ambas têm incentivos no modelo A os incentivos são apenas institucionais ou seja há equipa onde há instituição onde a OSF está inserida no modelo B vão diretos ao bolso das pessoas isso é muito relevante porque é relevante para a motivação mas também é muito relevante se por acaso aquele caminho de progresso que se alcançou com a possibilidade de passagem de A para B não for cumprido também ninguém quer que se mantenham incentivos que não são devidos também a própria população não entenderia isso e portanto é necessário afinar este modelo que tem uma experiência que já é longa que é bastante interessante foi bastante elogiada até pelas equipas que vieram fazer o desenho do programa de assistência económico-financeira que tem alguns destratores porque não há modelos que sejam isentos de críticas que tem aspectos que podem ser melhorados mas para o qual claramente o caminho tem de ser universalizar o modelo do SF há porque provavelmente nem todas estarão sempre no pico da onda na crista da onda do melhor desempenho e garantir que os portugueses não tenham essa sensação de melhor ou pior fortuna que o Daniel referia não eu a minha sensação é ótima porque é como vê há muitos portugueses que ficam felizes com a experiência que tenho com o Serviço Nacional de Saúde concentra-se muito na cura da doença e no ato médico até financeiramente exemplo o Estado dá mais dinheiro a um hospital para amputar uma perna do que por salvar uma perna ou seja esta lógica produtivista é totalmente irracional quer do ponto de vista financeiro quer do ponto de vista da saúde das pessoas porque tenho eu a sensação dir-me há se concorda comigo que o Serviço Nacional de Saúde ainda despreza bastante a prevenção o nosso sistema ainda despreza bastante a prevenção em relação ao tratamento e isto provavelmente regressamos ao princípio é um dos contributos para tornar o Serviço Nacional de Saúde insustentável eu aqui a pergunta é desenvolva um pouco se acha que de facto este problema existe se eu estou a exagerar se este exemplo que eu dei é exagerado e o que é que se pode fazer em relação a isto é a mudança de cultura do próprio Serviço Nacional de Saúde é uma mudança de cultura do próprio Serviço Nacional de Saúde e é uma mudança de cultura da população falou do exemplo da amputação e do exemplo do tratamento precoce do diabético por exemplo poderíamos falar da utilização do serviço de urgência indo para a porta da urgência consumir entre aspas um episódio de urgência ou ligar para a linha SNS24 essa aí é a mudança de cultura do próprio cidadão demora mais tempo e é muito reativa às mudanças que o próprio sistema tem mas a cultura não é a própria ideia de criar a linha saúde de 24 criou novos hábitos nos cidadãos e criou já há mais gente a usar a linha a minha pergunta até ponto é que essa mudança do sistema porque não podemos esperar que as pessoas se desabituem de ir às urgências com alguma racionalidade pois quando nós vemos que 45 a 50% ou mais são doentes que não precisavam de lá estar duvidamos da racionalidade mas perguntava-me pelo sistema e pelas escolhas em termos de financiamento vale a pena dizer que os modelos de financiamento gostemos mais ou gostemos menos andam sempre atrás daquilo que é a evolução da atividade assistencial ainda não conseguimos encontrar uma fórmula de os pôr à frente da atividade assistencial e normalmente são reativos e não proativos caso concreto que exprimiu outros casos poderia ser aquilo que aconteceu com a evolução da quimioterapia injectável para a passagem por comprimidos os institutos de oncologia por exemplo queixam-se abundantemente de que se um doente estiver num cadeirão a fazer um injetável isso é pago é um ato pago se levar os medicamentos para casa e os tomar isso não é pago tendemos a ter estas dificuldades nós como outros sistemas de saúde de qualquer forma eu acredito francamente que o financiamento é apenas um instrumento claro que é um instrumento muito forte na adoção de comportamentos em estimular comportamentos e é disso que estamos a falar porque em última instância a decisão do prestador de cuidados tem de ser influenciada e decidida em última instância por aquilo que é o juízo clínico e a segurança do doente e não pela questão daquilo que é mais bem pago ou menos bem pago de qualquer forma são processos que temos feito que temos caminhado e que demoram um tempo a ser alterados e que todos os anos têm pequenas correções porque todos os anos o Serviço Nacional de Saúde define novos contratos de programa com os seus hospitais que correm sob um plano trianal Bem, vamos à parte não sei se é difícil se é fácil me dirá as reivindicações dos enfermeiros e dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica parecem para quem vê de fora óbvias e a minha pergunta é como porque é que ainda não conseguiu com uma greve que está a atingir como está a atingir os utentes independentemente agora do que cada um de nós considera pense sobre a forma como essa greve se faz porque é que ainda não conseguiu chegar a um acordo e quando é que pretende fechar esta novela Bom, eu penso que um acordo é isso mesmo é um encontro de vontades e penso que mais vontade do que aquela que o governo tem manifestado concretamente relativamente à profissão de enfermagem dificilmente conseguiremos alcançar repare relativamente porque eu percebi a cedência que houve tem a ver com a criação da categoria do enfermeiro especialista mas não é essa a única exigência dos enfermeiros Pois, mas exigências nós enfrentamos muitas cabe-nos decidir quais são aquelas a que podemos acorrer e quais são aquelas a que não podemos acorrer sob pena de desguardecermos outras áreas Explique-me só qual é neste momento a dificuldade da negociação exata Dinheiro Mas e para ceder aqui Bom e então Dinheiro essa é a resposta quase sempre que se fala com o governante e com razão Agora a minha pergunta é qual é a exigência dos enfermeiros e gostava que não se esquecesse dos técnicos superiores senão eles matam Cada vez que eu falo dos enfermeiros E não seria justo E não é justo porque não são melhor tratados que os enfermeiros A minha pergunta é quais são as exigências a que não consegue relevantes evidentemente a que não consegue neste momento responder Oh Daniel eu para lhe responder corretamente tenho que voltar atrás um bocadinho e não quero ser excessivamente maçadora mas desde o início desta legislatura para todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde aconteceu aconteceram várias coisas A primeira foi a reposição do horário de trabalho semanal nas 35 horas A segunda e terceira foram a reposição do valor que é pago pelo trabalho suplementar pelo trabalho extraordinário e pelas horas incómodas pelas horas de qualidade aquilo que se trabalha à noite e aos fins de semana A quarta coisa que se fez foi alargar as 35 horas de trabalho aos contratos individuais de trabalho Nunca tinham tido Não é sequer uma questão de reposição de direitos É ir mais longe Relativamente agora à profissão de enfermeiros isto é sim médicos enfermeiros técnicos de diagnóstica e terapêutica Numas profissões é mais visível porque são os números dos profissionais que são maiores e o número de turnos etc. é mais possível Noutras é menos visível Relativamente à profissão de enfermagem aquilo que enfrentámos em 2017 foi uma reivindicação muito precisa A carreira de enfermagem neste momento só tem duas categorias enfermeiro e enfermeiro principal e a profissão não se revê nessa estruturação Por um lado porque a categoria de enfermeiro principal estava vazia uma categoria vazia não estava lá ninguém posicionado por outro lado porque a profissão entende que o título de enfermeiro especialista tem que ter uma tradução na carreira com uma categoria Durante um ano de conversas que existiram o ano passado o ano de 2018 a este tema vieram juntar-se outros e já comigo titular do cargo apresentámos uma proposta em que não criávamos uma categoria mas criávamos um grau ou seja assumíamos que havia uma diferenciação na identificação no reconhecimento e uma diferenciação remuneratória 150 euros mês com subsídios de férias de Natal para estes profissionais isso foi entendido que não era suficiente que era necessário ir além e ir para a categoria como o governo é sensível à penosidade desta greve para os cidadãos em geral a contragosto contrariando aquilo que concretamente digo com total transparência a minha convicção técnica aponta para aquilo que seria o desenho de uma boa carreira de enfermagem criámos a categoria de enfermeiro especialista muito bem mas não vamos para além disso em termos de possibilidades remuneratórias temos outros aspectos em discussão permitam-me só terminar temos a questão dos descongelamentos temos a questão da revalorização da entrada na carreira de 1200 euros para 1600 euros e temos a questão da idade da aposentação ser melhorada face à penosidade da profissão há aspectos destes em que nós não podemos fazer mais discriminações positivas da profissão de enfermagem porque não não seria sustentável do seu ponto de vista financeiro e não seria equitativo nem para as outras profissões da saúde nem para as profissões da administração pública em geral concretamente por exemplo uma das questões que está a ser reivindicada que é a questão da entrada do valor de entrada na profissão de enfermagem ser os 1600 euros e não os 1200 vale a pena dizer que o pessoal de enfermagem teve uma melhoria remuneratória num período em que a maioria dos portugueses tiveram reduções e até congelamentos tiveram uma reposição de 1020 euros para 1200 euros nos anos 2011 12 e 13 e depois em 2015 para os contratos individuais de trabalho portanto no auge da crise e portanto esse é um aspecto que nós não podemos apagar não podemos apagar outras coisas mas esse é um aspecto que não podemos apagar quanto ao descongelamento permita-me só que lhe diga e sobretudo não podemos esquecer que os senhores profissionais técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica ainda estão agora vão agora passar para os 1200 euros portanto isto não pode ser um teto sem fim e quanto ao descongelamento a questão do descongelamento aquilo que neste momento nos afasta da profissão de enfermagem é a questão do impacto desses 1200 euros de que eu falava não é possível apagar esse impacto então vamos lá ver a progressão numa qualquer carreira acontece por várias hipóteses concursos promoções progressões mas acontece também pela via das revisões das carreiras e ignorar isso seria fazer de conta não contar esse efeito seria fazer seria de facto contagiar com uma enorme injustiça um conjunto de profissões que não tiveram nenhuma valorização remuneratória provavelmente haverá perguntas e podemos voltar a este assunto já passámos o tempo para a nossa entrevista e temos que é só lhe fazer uma última pergunta aceitou ser ministra da saúde há poucos meses ou há um ano penso que foi um ano do fim do fim do mandato deste governo aceitou com a convicção de que queria ficar a ser ministra durante um ano ou na expectativa de chegar a fazer alguma coisa porque nós sabemos que um ano não dá sobretudo tendo em conta que a ministra Marta Tomito não está a trabalhar sequer com o seu orçamento ou seja está a trabalhar com o orçamento do seu antecessor no sentido em que foi ele que portanto aceitou na convicção de que isto foi o início de um período de trabalho mais longo acreditei porque acredito no programa do governo aceitei porque acredito que o Serviço Nacional de Saúde tem caminho para fazer melhor e aceitei porque de facto tenho a convicção de que o Serviço Nacional de Saúde é um valor inestimável para a vida dos portugueses e que um ministro da saúde sendo apenas um ator pode fazer alguma diferença foi uma excelente resposta se não foi uma resposta à minha pergunta a minha pergunta é se aceitou na convicção de que depois das próximas eleições continuará a ser ministra ou seja não tem um mandato de um ano que é um mandato bastante curto para fazer trabalho o mandato que eu tenho é até ao dia 5 de outubro e é em cada um dos dias em cada uma das horas em cada um dos minutos que decorrem daqui até ao dia 5 de outubro que eu estou apostada em fazer render o tempo não me quer responder não a escolha do futuro governo depende dos portugueses e a escolha dos seus elementos depende do primeiro ministro senhora vamos passar então à parte das perguntas se puderem levantar um bocadinho a luz para eu poder ver as pessoas para a parte das perguntas do público eu vou para quem ainda não veio aqui isto funciona assim vão ser 4 ou 5 perguntas portanto agradeço que se alguém já fez a pergunta que vocês queriam fazer para deixarem outra pessoa falar são perguntas e eu em todas as sessões interrompo quem fizer intervenções terei todo o prazer em convidar quem queira fazer intervenções por num outro momento entrevistá-lo mas é mesmo para fazer perguntas ou seja é para fazerem o meu papel não é para fazerem o papel da ministra isto tem sobretudo a função das pessoas poderem fazer perguntas que eu não fiz ou que me tenham passado ou que não tenha sido suficientemente claro espera aqui 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 sim foi a primeira boa tarde senhora ministra Daniela Oliveira eu sou a Vanessa Nicolau identifico-se Vanessa Nicolau eu vou pegar acho que na primeira ou segunda frase que a senhora ministra disse e espero não me enganar a dizer a senhora ministra falou que a narrativa do colapso do sistema nacional de saúde convinha algumas pessoas e eu realmente concordo que muitas notícias não têm uma agenda por trás no entanto eu sou utente do do SNS exclusivamente e tenho muitas opiniões sobre isso mas agora vai-nos fazer a pergunta não as opiniões eu queria dizer que essa narrativa não é vã de facto quem usa o sistema nacional de saúde sabe que o serviço deteriorou-se muito eu queria saber se a minha opinião é que o estrangulamento do financiamento que nós temos agora no serviço nacional de saúde de facto não o permite fazer melhor e queria a opinião da senhora ministra sobre isso eu geralmente costumo fazer uma de cada vez mas como há muitas pessoas a querer fazer perguntas é melhor juntar algumas havia aqui uma pessoa exato depois vou boa tarde meu nome é Fábio Rato eu gostaria de fazer duas perguntas rápidas a primeira pergunta é como é que a senhora ministra responde à questão do tribunal contas afirmar que houve um desinvestimento no serviço nacional de saúde no triênio em que o atual governo era responsável e não um aumento do investimento e a segunda pergunta é para quando uma responsabilização dos hospitais privados no financiamento do sistema nacional de saúde sendo que eles contribuem com doentes mais complicados com os tratamentos de doenças quando o financiamento do seguro ou da apólice acaba ou no tratamento das complicações geradas nos hospitais privados muito obrigado é sim as perguntas são assim é isso mesmo aqui depois eu agora vou fazer faço esta damos uma volta e depois volto a vocês outra vez boa tarde eu vou tentar fazer muito rapidamente três perguntas estão muito rápidas estão muito muito telegráficas a primeira é num contexto pré-envo de falta de médicos como é que se pode explicar que talvez isto não seja de alçada do senhor ministro que nos últimos anos tenha aumentado tenha vindo a aumentar mais ou menos exponencialmente o número de médicos que não têm acesso a uma vaga de especialidade portanto parece-me ser digamos um desperdício de recursos do sistema a segunda pergunta é como é que é possível pensar numa lei de cuidado de saúde primário em que as USFs uma vez passadas a modelo B não tenham previsto qualquer tipo de escrutínio adiaterno acerca da manutenção da qualidade do serviço que prestam portanto parece-me ser uma clara porta digamos de pronto as pessoas podem se deitar à sombra do bananeiro e a terceira ligeiramente mais longa mas eu conheço como certamente muitas pessoas conhecerão muitas pessoas que trabalham no sistema nacional de saúde enfermeiros médicos pessoas que trabalham em empresas que fornecem digamos consumíveis e enfim que de alguma forma estão relacionadas com o sistema nacional de saúde e não querendo maçar poderia estar aqui horas a falar sobre os episódios que conheço há uma enorme digamos noção de uma fraude mais ou menos generalizada em muitos aspectos e a questão prende-se com de que forma é que pensa que o Ministro da Saúde pode enfim contribuir para que haja real fiscalização digamos de um conjunto de mecanismos que muita gente conhece sobre o qual poderemos falar durante muito tempo que são conducentes a fraude generalizada a fraude no absentismo nas baixas digamos fraudulentas no determinado tipo de unidade de saúde apenas contratar a determinado tipo de produtos a certas empresas enfim há uma série isto é muito genérico mas a questão da fraude digamos e da captura precisamente por empresas e por corporações do sistema nacional de saúde que é pago para os nossos impostos obrigado e peço desculpa passo a bola para si depois fazemos aí mais uma volta pode deixar o microfone nesse senhor mas deixamos isto deixa a ministra responder primeiro às outras foi só para ficar as respostas também são rápidas não tem mais tempo que as perguntas tem mais tempo que as perguntas bom então em relação a um privilégio que dou aos convidados a que verem falar mais a questão do estrangulamento do financiamento permitir ou não permitir fazer melhor repara eu peço-lhes desculpa mas sabem certamente a minha profissão de base é administradora hospitalar e portanto eu nunca vivi tempos de vacas gordas vivi de vacas magras muito magras sedentas a morrer de fome mas nunca de vacas gordas e eu acho que é sempre possível fazer melhor francamente agora temos problemas de financiamento temos sejamos totalmente honestos quanto àquilo que enfrentamos mas de facto nós também temos que ter a perceção de que vimos de um caminho difícil um caminho em que foi necessário primeiro recuperar a credibilidade externa podemos ter dentro desta sala opiniões diferentes sobre as opções que fizemos mas a opção que foi feita foi primeiro recuperar a credibilidade externa depois tentar de facto ter investir na saúde e noutros setores aquilo que fosse sendo culpado em termos de juros da dívida pública e agora estamos a tentar alavancar o financiamento reforçar o financiamento do Serviço Nacional de Saúde e isso tem acontecido de uma forma suave sobretudo para um sistema que tem em frente a grandes pressões mas tem acontecido isso não significa que não enfrentemos o destino que enfrenta a maioria dos sistemas de saúde dos países com os quais normalmente nos comparamos pressões crescentes e portanto necessidades de gastos crescentes não vale a pena dizer que vai ser possível fazer de outra maneira podemos fazer construir as soluções de outra forma de uma forma mais eficiente porque ainda há muito desperdício mas de facto o caminho da necessidade de reforço de meios não parece que se vai atenuar isso permite passar para aquela questão que também foi colocada que é a do Tribunal de Contas e é uma questão que me deixa muito satisfeita que seja aqui colocada porque eu já ouvi vários comentadores falarem sobre isto e é difícil explicar alguns números mas vale a pena dizer algumas coisas a primeira é o relatório do Tribunal de Contas diz que as contas do Serviço Nacional de Saúde são mais fiáveis boa notícia certo? penso que sim depois o relatório do Tribunal de Contas diz também que há dois períodos temporais que são analisados o período 2012 2015 e o período perdão o período 2012 2014 e o período 2015 2017 e diz e têm dito os senhores comentadores no primeiro período todo o investimento no Serviço Nacional de Saúde foi superior àquele que aconteceu no segundo momento ora bem 2012 2014 2015 2017 é uma impressão minha ou não estamos a calcular bem as legislaturas? é que a legislatura do PSD foi 2012 praticamente até o final de 2015 e depois a legislatura do PS iniciou-se sim em novembro 26 de novembro de 2015 mas ainda está a decorrer isto para vos dizer que de facto nem tudo aquilo que se diz na televisão e nem todos os números que vêm numa página do Tribunal de Contas podem ser lidos ao pé da letra está a dizer que no mandato do Partido Socialista houve maior investimento no Serviço Nacional do que no mandato do PSD estou porque se nós anualizarmos a despesa e fizermos as contas aos anos e é fácil convido os presentes nesta sala a fazerem isso terão que fazer o favor de buscar os números da Direção-Geral do Orçamento para juntar à execução de 2018 porque os números que o Tribunal de Contas cita na sua análise não estão completos e aí verificamos que claramente que anualizada a despesa o governo do PS pôs mais de 500 milhões de euros por ano em média no Serviço Nacional de Saúde e agora a terceira a pergunta do terceiro a questão a seguir era sobre complicações e responsabilidade financeira dos segurados das entidades privadas penso que valia a pena voltarmos a esse tema mas seguramente que exigirá um trabalho mais complexo mas vale a pena tomar boa nota disso e fazer alguma coisa quanto à questão do acesso dos médicos à especialidade do escrutínio das UFSCFs e da fraude bom o escrutínio das UFSCFs eu acho que já respondi de alguma forma quando referi que era a nossa intenção a muito breve prazo provavelmente juntamente com o anúncio do número de UFSCFs para 2019 aprovar também o regulamento de extinção de regressão de UFSCFs o acesso de médicos à especialidade o Daniel também já referiu a questão que nos aflige sobre a qual temos um controle diminuto que é a questão da real compreensão daquilo que são as capacidades formativas identificadas e de uma de alguma dúvida que não conseguimos afastar completamente embora isso não contamine minimamente a idoneidade das profissões e das associações públicas profissionais que temos de uma forma como as capacidades formativas são identificadas e é um trabalho que temos de facto que melhorar a questão da fraude repare eu valorizo imensamente a fraude penso que tudo o que se possa fazer nessa área é crítico é importante a inspeção geral das atividades em saúde tem um papel notável nessa área mas a cada um aquilo que é seu a minha preocupação principal é a prestação de cuidados de saúde aos portugueses e portanto essa componente nós temos que identificar temos que ter sistemas de informação que permitam apurar o que é que se vai passando mas canalizar essa informação para outros ministérios que são os competentes para fazer essa avaliação eu acho que não vou conseguir dar a palavra a todos entre vocês há algum enfermeiro ou técnico superior diagnóstico e terapêutico não ah e queria fazer uma pergunta pronto se não se importam porque vou dar a palavra a mais duas pessoas uma e aí atrás e depois não levem mal o enfermeiro passar à vossa frente é só porque eu estava a contar que houvesse perguntas sobre que a minha particularidade entre os enfermeiros não fosse tão alta sou médico interno de saúde pública é uma questão relacionada com os mecanismos de priorização de intervenções porque no final do dia de facto a tecnologia é cada vez mais cara e vai sempre surgir nova tecnologia com benefícios para os doentes cada vez mais pequenos mas com lobbies às vezes muito importantes que fazem com que essas tecnologias entrem e que em último caso esse dinheiro vai ser recanalizado ou pode em risco ser recanalizado dos recursos humanos da promoção da proteção da saúde e dos serviços e desse tipo de serviços portanto se há alguma perspectiva de tornar esse processo mais participado mais transparente em termos de análise económica como em alguns outros países é realizado ali atrás aquele senhor senhor de óculos boa tarde meu nome é Cris Osso Teixeira acepto a genário utilizador do serviço nacional de saúde e também beneficiário da ADSS sem deixar de usar o serviço nacional de saúde a minha pergunta aparente-se com as urgências hospitalares e sobre as razões das opções dos utilizadores pela idade às urgências hospitalares eu basicamente posso dar a minha perspectiva porque é que eu de vez em quando optava mais hoje já não pela urgência hospitalar porque sentia que o diagnóstico feito no centro de saúde era insuficiente e por vezes quando se vai com a carta do centro de saúde ao hospital passamos para a triagem como aos outros e aparentemente é o enfermeiro que faz a triagem que define finalmente qual é o nível de prioridade que o doente deve ter a questão que colocava basicamente é esta será que não é possível aumentar a fiabilidade do diagnóstico dentro dos centros de saúde através da introdução de meios complementares de diagnóstico pelo menos ao nível das análises para os quais já há kits muito baratos e para terminar boa tarde eu sou técnico de diagnóstico e terapêutica e a minha pergunta é muito clara e simples é assim a senhora ministra falou na negociação com a carreira de enfermagem que é uma que é uma negociação que está aí em todos os jornais em todas as notícias eu queria saber qual era a sua opinião ou a sua perspetiva sobre a negociação das exigências com a carreira técnica diagnóstica e terapêutica superior diagnóstica e terapêutica qual era a sua perspetiva relativamente à abertura de uma posição que seja mais próxima entre os sindicatos e o Ministério da Saúde e barra finanças muito obrigado e para terminarmos respostas se me permite vou responder primeiro ao colega na medida em que de facto não tive oportunidade há bocado oportunidade para falar sobre os técnicos de diagnóstica e terapêutica e me parece que isso é muito importante a carreira como sabe a nova carreira dos técnicos de diagnóstica e terapêutica já é de agosto de 2017 e no entanto não foi possível até agora já estamos em 2019 ter uma tabela remuneratória e uma regra de transição na prática isso significa que aprovamos uma carreira para a qual não transitou ninguém o que diria eu é pior emenda do que o soneto vou correr o risco de desvelar coisas que são do âmbito negocial mas que me parecem paradigmáticas dos riscos que às vezes enfrentamos quando essa carreira foi revista a nova carreira estávamos num momento em que rever a carreira técnico superior de diagnóstica e terapêutica passá-la de técnico de diagnóstica e terapêutica para técnico superior de diagnóstica e terapêutica feria aquilo que estava no programa do governo que era só a revisão das carreiras em 2018 e gerámos demos sinais contraditórios de alguma forma na medida em que avançámos demos um passo relativamente ao qual depois não poderíamos ser consequentes porque de facto aprovar uma nova carreira sem ter essas duas peças confere no final do dia uma sensação de frustração no mínimo e foi nesse ponto que pela minha parte herdei o processo pese embora já tivesse sido feito trabalho com os sindicatos com os anteriores titulares da pasta no sentido de conseguir ter uma tabela peço desculpa uma tabela remuneratória e uma regra de transição conseguimos alguns progressos com as estruturas sindicais a tabela que foi apresentada na última reunião já por mim já por esta equipa melhorou um pouco aquilo que era a tabela inicial de todo o modo e permitiu dois aspectos garantir que de alguma forma o acesso estamos a falar de uma carreira que vem de cinco categorias para três categorias e em que é legítimo que haja a expectativa de alguns profissionais também acederem à categoria intermédia à categoria de topo bom em síntese para não esmaçar excessivamente é um assunto que está a ser finalizado eu sei que a proposta final não vai ser não vai corresponder às expectativas integralmente mas penso que é uma aproximação possível e encerra este trabalho e permite aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica transitarem para a nova para a nova carreira e quanto à outra pergunta sobre sobre os centros de saúde o uso dos centros de saúde fiabilidade dos diagnósticos nos centros de saúde repare não é porque está lá nós tendemos a confundir um serviço mais complexo com mais aparelhómetros como um serviço mais fiável não é necessariamente assim mas compreendo obviamente que em princípio a tecnologia melhora o rigor e a fiabilidade é por isso que temos feito este caminho é este governo que tem no seu programa a melhoria da resolutividade dos cuidados de saúde primários é um caminho que temos feito e que vamos continuar a fazer relativamente à questão das escolhas acho que permite essa pergunta permite remeter para aquilo que é a participação que está prevista e que me parece que é uma das melhores formas de robustecer se não salvar o Serviço Nacional de Saúde é de facto contar com a participação dos utentes dos profissionais na formulação das escolhas e isso está expressamente consagrado nesta proposta de lei de base da saúde que o governo apresentou a participação também nas escolhas e é assim que vamos terminar esta entrevista a próxima a próxima entrevista a próxima conversa de perguntar não afendá o vivo aqui no São Luís é no dia 4 de Fevereiro e com o presidente do PSD Rui Rio até lá a próxima